Vim viver o que eu não vivi, meu vício é ver meus manos bem No ringuei, vim viver o que eu não vivi, meu vício é ver meus manos bem Um brinde, e aonde que passa é o sinal de fumaça, e o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata, e a sorte pros que são de bem Aonde que passa é o sinal de fumaça, e o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata, e a sorte pros que são de bem Minha festa lotada, show de malandro, me levanta na estrada Meu time tá pronto, vivendo o sonho que sonhei há anos Arquitetando planos, e agradecendo a Deus e os manos Anel de ouro pra ela fica legal, vou portar a casa na praia E ver dois filhos num quintal, cada um com seu castelo de barco Visão de cria, não fecha conjuntaria, conforto pra família Eu trago autoestima estampada no rosto, nem conheci pelo semblante Eu vi quem tá desporto, eu vi quem soma, eu vi quem soma e larga a bronca E segura as ponta, eu vi meu rap aqui pagando as conta O jogo é sujo, eles querem ver sangue, essa plateia não é mesmo adiante O jogo é sujo, eles querem ver sangue, essa plateia não é mesmo adiante É aonde que passa, é o sinal de fumaça, é o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata, e a sorte pros que são de bem É aonde que passa, é o sinal de fumaça, o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata, e a sorte pros que são de bem Sinal de fumaça, guerrilha com 13, já tinha Um 3, 2, velho, enferrujado, que de muito servia Com 17, já portava o 8, tão reforçado Cano cerrado, pronto pra largar o prego e safado O crime é foda, vem que é fácil, quem você quiser ver Do amor do poder, o mundo se curva a você Quem cai na teia, vagueia, constrói um estelo de areia Ninguém avisa que são dois pins, funeral ou cadeia Meu maior crime sempre foi pensar demais Sair correndo, fugir a tempo da vila da câmara de guard Armas estrangeiras, a morte pega a globalização Favela não é só barraca, nunca teve plantação Parece estrela cadente passando, mas é atrasante Quando é certo, inocente, a mídia diz que é traficante Todo camburão tem um pouco de nave negre Existe sangue, coque, pó, gring, qualquer nota de dinheiro É onde que passa, é o sinal de fumaça E o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata E a sorte pros que são de bem É onde que passa, é o sinal de fumaça É o jogo virou, que eu fique bem É o perfume da gata, é o ouro e a prata É a sorte pros que são de bem